E aí, torcedor Tricolor, tudo bem com você, rapaz? Comigo tá tudo ótimo, né? Vamos falar sobre treta nesse vídeo, confusão, bancadaria, ofensas, né? Obviamente eu não vou replicar nenhuma ofensa aqui, mas o negócio pegou ontem, amigo. Fla-Flu literalmente é um campeonato à parte, né? Não que eu ache certo você xingar ninguém e quase sair num tapa e nem dar uma de Fred Vem que eu te arrebento! Vem que eu te arrebento! Não, meu amigo, não é isso, né? Não defendo esse tipo de violência, até porque nós somos todos adultos, né? Mas parece que quando o negócio é Fla-Flu, realmente, rapaz, Vem um sentimento de dentro dos tricolores, dos flamenguistas, que eu não sei de onde surge isso, não. Mas o negócio não ficou interessante, eu vou te explicar aqui, tá? Vou tentar dar um contexto para a treta e te contar o que aconteceu nos bastidores, rapaz. O que é que pegou, o bispo pegou lá. O bispo pegou no Malacanã ontem, né? Mas antes, fica até o final do vídeo para você entender, né? Antes eu quero te pedir, gentilmente, que se inscreva aqui nesse canal, deixe o seu like para ajudar o seu amigo Thiago Ferreira e ative o sininho das notificações, né? O sininho tricolor para você ser sempre notificado quando lançarmos vídeos novos aqui no canal. Bom, eu não queria falar nada não, mas nós batemos a meta, rapaz. Nós alcançamos a marca histórica, rapaz. Vai entrar para a história. A marca de 20 mil inscritos. Poxa, eu quero agradecer a todos os inscritos que se inscreveram, que pegaram a conta da mulher que é flamenguista e se inscreveram no canal. Eu não sei. Eu sei que eu ganhei muito relato disso. Vários inscritos falando, ó, já peguei o conto da minha tia, da minha papagaia, da avó, da vaca do quintal. Todo mundo já se inscreveu no teu canal. Eu te agradeço, tá, pessoal? Eu agradeço a todos vocês que fizeram essa corrente, essa campanha. Agora nós vamos ter a live de comemoração de 20k. Vou tentar arrumar já, armar tudo direitinho para essa semana nós fazermos aqui uma live para falar de Fluminense, meu amigo. Porque é o que importa. É o Fluminense. E eu agradeço a todos vocês que se inscreveram. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, rapaz. Vamos agora aumentar essa meta para 30 mil, 40 mil. O céu é o limite para nós. E com você do meu lado, meu amigo, eu posso qualquer coisa... Ficou bom, ficou meio brega. Mas com você do meu lado, tudo é muito mais feliz, né? Galera, falando em felicidade, vamos para um assunto agora meio brabo, né? Fluminense no final do jogo. Ontem, Fluminense empatou com o Flamengo de 1x1. Fluminense arrancou um empate aí, melhorou no segundo tempo e conseguiu arrancar um empate. Mas, de qualquer forma, é isso, né? Fluminense é um time difícil de ser batido, né, galera? É um time difícil de vencer. É o time do Fluminense. Mesmo jogando mal, mesmo não tendo uma atuação, assim, que enche os nossos olhos, mas o Fluminense é um time que é guerrido, galera. Eu concordo com o meu amigo Matheus Duque. É difícil vencer o time do Fluminense, né? Galera, e o que aconteceu? Aconteceu que, cara... Primeiro, tá tudo errado, hein, Ferg? Primeiro, tá tudo errado, Ferg? Tá tudo errado. A gente sabe que tá tudo errado em relação ao Flamengo querer público, tá? Ô, galera, vamos respeitar, pô. É Covid, não tá nessa época e nesse clima todo de ter público. É reunião pra ter e não ter. É a Ferg garantindo que pode ter público, que eles não vão descumprir nada, não sei o que, não sei o que lá. Bom, mas o Fluminense não teve público, e eu vou te explicar isso, no jogo de ontem, né? Mas teve convidados. Sim, os dois clubes tinham direitos ali, eles ficaram sabendo disso aí poucas horas antes da partida, que poderiam levar 150 pessoas convidadas para assistir o jogo, né? Galera, até esses 150 eu sou super contra. Ah, Thiago, pô, mas tu tá meio chato, hein, cara? Galera, se não dá pra todo mundo, não dá pra ninguém. Para com esse papo de privilegiado. Ah, não, o Flamengo é privilegiado, ele é filho do diretor executivo, então ele pode estar ali. Não, gente, acredito que todo mundo tem que ter o direito igual. Se não tem público pra ninguém, é pra ninguém, vai jogar sem ninguém. Mas a Ferg achou que poderia, né, liberar aí 150 para cada time chamar seus convidados, né? Fluminense não usou. E isso, parabéns, Mário Bitecu. Mário Bitecu, parabéns, meu amigo. É isso mesmo. Você sabe que o momento é de pandemia, estamos perdendo os nossos familiares, estamos perdendo os nossos amigos, estão morrendo, e a gente tá aí preocupado em festinha, em ir pra Fla-Flu no final. Meu amigo, não tem conversa. Eu, particularmente, pra mim, eu não compactuo com isso, eu acho erradíssimo, né? Mas parece que o time do Flamengo e a direção do Flamengo quis ter os seus convidados, né? E convidou ali cerca de 150 convidados. Já tá rolando na internet que teve até mais do que 150, mas isso aí eu não sei. Eu vou tratar com o que eu sei, né? A notícia que saiu hoje no GloboSport.com tentou detalhar um pouquinho do que aconteceu ali. O destaque, pessoal, é o seguinte, só pra você entender como o negócio já tá todo errado. Eu não concordo, mas não é porque eu não concordo e não acho certo que as pessoas têm que fazer, né? As pessoas pensam diferente de mim. E o Flamengo viu com bons olhos de levar seus convidados, mas não deu muito certo, né? Rolou muita provocação, rolou até quase agressão, né? A gente sabe que teve ali torcedores que tentaram... que um tacou álcool gel nos funcionários do Fluminense, né? Que eram dos convidados do Flamengo. O outro tentou pegar cadeira pra tacar na comissão. Então, é um troço que saiu do controle. Não teve controle. Isso, pra mim, já mostra que não dá pra ter público no jogo de volta que a diretoria do Flamengo, junto com a Ferdi, querem fazer um jogo com torcida na volta, né? No próximo sábado. E, galera, não tem condições. Pessoal, não tem condições. Não estamos no clima pra isso. O negócio não tá certo. E outra. Vamos... Mas que papelada, hein? Você que estava no Maracanã, teve o privilégio de ver seu time. Muita gente não tem esse privilégio há muito tempo. Você que teve, você foi lá e arrumou confusão e botou... Gente, isso, pra mim, eu acho um troço muito pesado, né? Eu não concordo com isso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas o fato é o seguinte, né? A notícia que eu tô pegando aqui no Globo Esporte do Combo, vai falar que Fred, presidente do Fluminense, o Mário, reagem à direção ao lado do Flamengo vem cá que eu te arrebento. Essa aqui é a frase do... do Fred, né? Vamos botar assim daqui a pouco. Fred, frases. Vem cá que eu te arrebento. Foi o que o Fred falou, né, pessoal? Mas é claro que o atacante se irritou com as provocações e discutiu desde o túnel até a entrada do vestiário. Se você pesquisar aí no YouTube, tem, tá? O vídeo deles discutindo. Eu não vou colocar aqui porque eu não compactuo com esse tipo de violência. Eu quero tentar te explicar o que aconteceu, né? Bom, e eu não tô falando aqui quem tá certo, quem tá errado, tá, pessoal? Se é a diretoria do Flamengo, se é o Mário, se é o Fred. Eu não gosto dessas paradas, né? Mas você, você pode gostar ou não. Coloque nos comentários o que você achou disso tudo. Mas o negócio foi o Fred discutiu com pessoas ligadas à diretoria do Flamengo, tá bom? Por causa das provocações e por causa de coisas que aconteceram. Tem coisa que a gente até não sabe que aconteceu, mas foi isso. Em relação ao Mário Bittencourt, parece que ele se estressou também com pessoas ligadas ao Flamengo, até que ele vai falar que aqui tem sujeito homem. Vai-te não sei o quê, hein? Vai-te não sei o quê? Vai-te não sei o quê? E ele ficou repetindo esse vai-te não sei o quê. Você sabe do que eu tô falando, né? Mas eu não vou repetir aqui, pelo amor de Deus. O homem cristão não vai falar negócio desse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá tudo errado. Galera, tá tudo errado. Você vai ver essa discussão, ok? Mas essa discussão aconteceu porque a Ferg fez algo que não era pra fazer. A Ferg fez algo que não era pra fazer. Liberou convidados. Fluminense foi perfeito de não convidar ninguém. Ah, Thiago, mas existiu três torcedores do Fluminense lá. Bom, isso aí foi esclarecido que não foi a convite do Fluminense. Foi a convite da própria Ferg, pessoal. A Ferg convidou esses tricolores para estarem ali, né? Provavelmente conhece alguém de não sei o quê. Sabe como é que funcionam essas coisas. Mas, na realidade, essa treta toda foi, sim, em relação a Fred, ao Mário, em relação a pessoas ligadas ao Flamengo, da diretoria do Flamengo, pessoas que rolou ali perderam o clima. O clima pesou na hora. E rolou toda essa discussão, tá? Um dos pontos que eu quero tratar com você, torcedor do tricolor, é o seguinte, tá? Que os convidados... Bom, pra você ser convidado e pra você estar num evento desse, você teria que ou estar vacinado, né? Em relação à pandemia, à Covid que a gente está passando, ou você poderia ser testado ali e se desse negativo, você poderia entrar. Só que, a notícia que o Globo Esporte trouxe é o seguinte, os convidados não fizeram testes de Covid como estavam credenciados apenas para as cadeiras. Foram orientados a usarem máscara e respeitarem o distanciamento de eles. Então, tá tudo errado. Tá tudo errado, pessoal. A Fergie, que é a organizadora disso tudo, ela não pode ceder a pressão e fazer isso. E liberar isso. Olha a confusão que deu. Olha como foi ruim. Bom, eu acho que nós não estamos no momento para viver isso. Bom, também não estou aqui para julgar nem o Fred e nem o Mário Bitecourt pelo que eles falaram. Só eles sabem o que eles ouviram para falar aquilo e a gente não ouviu. Mas o negócio é certo. Esse negócio de público não vai funcionar não. A própria Fergie e o Flamengo estão aí empenhados a terem público na final do Campeonato Carioca no próximo sábado e eu acho que isso não funciona. Então é isso, pessoal. A treta é essa. O Fred arrebentou com a galera lá, falou que vem que eu te arrebento. Aí o Mário mandou vai de Flamengo. Vai de Flamengo. Vai de Flamengo. E a pancada comeu. Mentira, ninguém saiu agredido. Mas teve confusão também entre os funcionários do Fluminense e os convidados do Flamengo. Foi um caos total. Resumindo, resumindo, alguém tem que ser responsabilizado por isso, né? Ou eu quero ver a Prefeitura do Rio de Janeiro ou a Prefeitura do Rio de Janeiro também autorizou isso. Pelo que a gente sabe, a Prefeitura não tinha autorizado o público e falou que era sem torcida. Mas parece que não foi o que aconteceu no jogo de ontem. Não foi torcida, mas foram convidados sem máscara e se abraçando e podendo ali agravar ainda mais essa situação que o Brasil vive. Eu acho que isso é muito sério e isso foge a campo. Eu acho que isso foge a clássico. Eu acho que isso é relação humana. Você tem que respeitar os seus para poder não infectar ninguém mais com essa desgraça, né, galera? E aí, o que você achou disso tudo, dessa treta toda? Coloca nos comentários quem está certo e quem está errado. vou deixar para você dizer aí nos comentários, tá? Beijo no seu coração. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos bem. Eu sou o Thiago Ferreira. Esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigado pelos 20 mil. Continuamos firmes aí falando do Fluminense. Valeu, pessoal. Tchau.